É maior Naturalmente Naturalmente Quem sai cantando o primeiro verso, meu companheiro Sou eu Mais uma volta, disse eu Meu abraço e meu carinho Pra quem tá na sintonia E aqui do rancho do Baitá Que eu tô em boa companhia A festa tá muito linda E correndo em harmonia Mas eu vou quebrar o clima Para um duelo de rima Com alto ouvido garucia Cru Cru O Valdomiro Garcia Tu é entojado Eu sei Mas agora Abaixe a bola Porque aqui eu cheguei Nessa festa do Baitaca Que bom que eu te encontrei Aqui não dá uma debão Que eu tô de reio na mão E mostro que tu não é rei Ó Que tal? Que tal? Pra mostrar que eu não sou rei Precisa ter competência E eu já vi que o senhor Não tem muita inteligência Pra cantador do teu tipo Não costumo a dar clemência Vai se ajoelhar no chão E beijar a minha mão Pra me fazer reverência Cru Eu não te faço reverência Com a verdade eu não falho Rafael Traga a salmoura Que é para curar os talhos Teu pai não é o rei da trova E nem um rei de baralho Pra ser o rei Ele é fraco Mas parece que o macaco Só serve pra quebrar galho Ó Eu galho nunca quebrei Não cai em tua armadilha Eu vou te botar meu bução E te apertar a minha encíria Você vai virar manchete Do repórter farropilha Porque tu ganhar cantando É ver ladrão Assaltando Uma casa sem mobília Uma casa sem mobília Tome cuidado rapaz Tu anda fazendo coisas Que um homem sério não faz Tu usa o nome do gildo Só para fazer cartaz Não faz papel Não faz papel de jaguara Cria vergonha na cara E deixa o gildo em paz Ó E vamos compartilhando Lindo moçada Você que está assistindo Neste momento Vamos juntos E deixa o gildo em paz Porque o homem já morreu E o trono do velho gildo Ele mesmo queimedeu E que eu sou o novo rei Tu não já te convenceu Mas deixa o gildo de lado Que o homem está enterrado E hoje quem manda sou eu Hoje quem manda é você Tu pode ser gente boa Mas a tua pretensão Estraga a tua pessoa Para mim você não passa De um trovadorzinho à toa O povo sabe Eu sei Que esse é o tal de rei Que já nasceu sem coroa A coroa está comigo E dizer isso me convém Porque aqui nesse programa Eu nunca perdi pra ninguém Tu diz que é trovador E que ganhou de mais de cem És figura fantasiosa Mas eu vou provar Que é mentirosa Essa fama que tu tens Essa fama que eu tenho Sem surrar não me retiro Mas não preciso de faca Nem de soco Nem de tiro Não largo da tua goela Até o último suspiro Pois te surrar me fascina Deve ser a tua sina Apanhar dos Valdomiro De dobrar os Valdomiro Eu construo o meu castelo E o verso que você faz É um verso muito singelo E tipo de cantador Não me dobra nesse duelo Se ver mal sobre o teu forro No entanto peça socorro Para o Valdomiro Melo Para o Valdomiro Melo Pensei quando eu tava vindo Que eu ia surrar você Como o povo está pedindo E o Valdomiro Melo Agora está assistindo É claro, és muito burro Saiba que enquanto eu te surro O Melo tá aplaudindo Meus amigos Uma das trovas Mais pedidas Do Tragos e Trovas Como eu falei Mas é o seguinte Nós também temos tempo aqui Então nós vamos dar Mais dois versos Para cada trovador Para encerrar essa por aí Muito obrigado Pela participação de todos O Melo está assistindo Que quando eu canto contigo Eu tranquilo me espreguiço De manter a nossa trova Sempre tive compromisso O Melo arregasse as mangas E não mande o teu escapanga Para fazer do teu serviço Cadê o Melo uma hora dentro Para fazer o teu serviço Tu é a pessoa querida Mas eu estou por aqui Para arruinar a tua vida E cantei muito folgado Tu não deu nem pra saída Eu tirei o teu entojo Que o que me tapa de nojo É pessoa exibida É pessoa exibida E nesse momento eu te digo Muito obrigado Muito obrigado Baitaca Por eu estar no teu abrigo E o Aldo Miro Garcia Cantor desses tempos antigos És um amigo querido Mas se eu fosse exibido Não cantaria contigo Encerra o Maldomiro Garcia Encerra o Maldomiro Garcia Não cantaria comigo Chegou a me dar uma ânsia Para abraçar o Maldomiro Garcia Para abraçar o Baitaca Eu venho dessa distância Visto lembrar do teu pai E o que apanhou na infância A trova eu te ganhei Mas tu continua o rei Da maldita arrogância Assim é o nosso Dragos e Trovas Não